O pediatra pediu sangue oculto nas fezes para auxiliar no diagnóstico de alergia alimentar ao leite. Ele infelizmente veio positivo. Será que realmente meu filho está com alergia alimentar? Olha, o pediatra certamente fez isso com as melhores intenções, entendeu? Muito bom a conduta do pediatra, porém o sangue oculto positivo não necessariamente é diagnóstico de alergia alimentar ao leite. Ele pode atrapalhar mais do que nos dar uma certeza. Mas o pediatra, coitado, ele está querendo se cercar de cuidados e, de certa forma, entender melhor como está o organismo seu. E saber se é algum outro problema também, fazer os diagnósticos diferenciais. Certamente, eu entendo que ele seja uma pessoa atualizada e que ele entendeu impedir esse sangue oculto, não para diagnóstico de alergia alimentar ao leite, mas sim para os diagnósticos diferenciais com outros problemas. Doenças inflamatórias intestinais, câncer e outros problemas relativos não alérgicos. Mas alergia alimentar ao leite é o teste padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar ao leite. É o teste de provocação oral. Esse é o teste padrão ouro. Não só ao leite, mas ao alimento. Mas o teste de provocação oral é um teste muito difícil de diagnóstico. É um teste realmente que nós precisamos fazer isso em uma unidade preparada, porque a chance do paciente desenvolver uma reação colateral é muito grande. Ele tem que também entender qual tipo de alergia ele tem, se é a higiene mediada, se não é a higiene mediada. Mas o teste de sangue nas fezes, sangue oculto nas fezes, ele é um teste que não ajuda no diagnóstico de alergia alimentar ao leite. Ele pode ajudar em outros diagnósticos, mas não específico para alergia alimentar ao leite. Padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar ao leite é o teste de provocação oral. Um abraço, obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti